Vem aí! De 6 a 27 de agosto, temporada de praia 2022 de Nova Xamantina. Dia 6, abertura oficial com lindas apresentações e show regional. Dia 13, a adrenalina vai subir, Motorcycle e o show nacional com Raimundos. Dia 27, grandioso festival de pesca, com mega premiação e show com Mário e Tizil. E mais, competições esportivas, shows regionais e DJs todos os finais de semana. Não fique de fora dessa, marque na sua agenda e venha curtir a temporada de praia de Nova Xamantina. Realização Prefeitura Municipal de Nova Xamantina e Secretaria de Turismo e Cultura.